A sequência show DJ Toca, o bad boy do reggae Deux chansons e de voie Y'en égul, saibon toge Oh yes my darling, this is the peace for you Si je peux, aime-moi Si je peux, ressort-le-moi Si je peux, ressort-le-moi Si je peux, ressort-le-moi Ele chegou, DJ Toca, o Nota 10 de Mossego A sequência show Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Não basta imitar, tem que respeitar. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.